rapaz, o pessoal do FMI está preocupado em pedir para El Salvador acabar com o Bitcoin como moeda legal olha que coisa, vamos entender essa notícia essa notícia foi sugerida por Trinity81, Matias Oliveira e mais um monte de gente obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal então, olha que coisa legal a gente está sabendo qual é a história o FMI pediu que ele urgiu, ou seja, ele falou que era uma coisa urgente de se fazer por favor, faça isso rápido o El Salvador para tirar o Bitcoin como legal tender como padrão legal, vocês sabem, hoje o Bitcoin lá no El Salvador é uma moeda como outra qualquer você pode comprar qualquer coisa, o comerciante não pode recusar a moeda e coisa e tal então ela tem força legal e coisa e tal a gente já contou essa história sobre o El Salvador, que é uma experiência extremamente interessante e a gente até comentou aqui como é que isso impactava, por exemplo, a regulamentação de criptomoedas aqui no Brasil porque na regulamentação de criptomoedas no Brasil, como o pessoal não quer evitar câmbio com outros países, eles falaram que excluíam daquela regulamentação moedas que são moedas de outros países, moedas legais de outros países então é aquele negócio, quando você está comprando Bitcoin, você está comprando a moeda de El Salvador então não é uma criptomoeda aplicável naquela lei, eu até mencionei isso quando eu falei da lei das criptomoedas aqui no Brasil e da mesma forma, a lei de criptomoedas em vários outros países tem esse mesmo ponto porque os caras não querem evitar criptomoedas de outros países e tem vários países querendo fazer a chamada CBDC Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda digital de banco central que seria, não vou entrar em detalhes porque eu já expliquei isso em vários vídeos mas seria basicamente uma moeda do banco central similar a uma moeda digital, similar a um Bitcoin só que repara, aí eles ficam nesse dilema porque como o Bitcoin está sendo aceito em El Salvador ele se tornou um padrão com uma outra moeda qualquer isso atrapalha a legislação de criptomoedas de todos os países o FMI está desesperado com essa história e pior, está atraindo tanto investimento para El Salvador está atraindo tanta atenção para um país que até pouco tempo atrás muita gente nem ouvia falar dele todas as notícias que chegavam de lá eram notícias ruins que você já tem uma fila de países querendo imitar El Salvador e por isso que o FMI está tão preocupado porque ele está vendo que isso vai fazer a famosa cascata o efeito dominó, cai um, depois cai outro, cai outro, cai outro, cai outro daqui a pouco os grandes países não vão ter alternativa que não ser declarar o Bitcoin como moeda legal também então é lógico que ele está falando aqui que não que o presidente de El Salvador jogou as reservas do país no lixo, não sei o que lá porque o Bitcoin deu uma caída significativa mas lembra, muitas das reservas de El Salvador foram compradas na última baixa então na verdade ainda está positivo mas enfim, estão criticando pra caramba El Salvador por conta disso estão aproveitando esse momento justamente para tentar dissuadir El Salvador essa lei Bitcoin porque na visão deles está causando problemas eles sabem que o Bitcoin é perigoso o Bitcoin ameaça esses países ricos, essas pessoas muito ricas no mundo permite que as pessoas façam negócio sem interferência estatal e dessa forma dá muita liberdade econômica pra todo mundo não é à toa que o FMI está tão preocupado ele tem que estar preocupado mesmo e ele falou que está preocupado também com a eWallet que é a carteira lá de ativo que é a carteira que o pessoal usa lá em El Salvador porque ela teve alguns problemas as pessoas perderam dinheiro e coisa e tal e olha só, é verdade, teve problemas sim é o que eu falo pra você essa implementação do uso do Bitcoin em larga escala vai ter problemas assim como o Pix aqui no Brasil teve problemas também o pessoal até aprender a usar até entender como é que funciona a coisa de verdade cai em golpe, tem erro, faz sem querer transferência de dinheiro tem um monte de problema que você pode ter mas você não vê o FMI, por exemplo, reclamando do Pix no Brasil não, o Pix tudo bem, por quê? porque é moeda estatal a preocupação deles com El Salvador é porque o Bitcoin não é uma moeda estatal, na verdade é uma moeda independente de país e ele também falaram pra evitar que El Salvador emita bonds ligados ao Bitcoin que é um plano que El Salvador tá tendo justamente pra construir aquela cidade lá e coisa e tal e que é uma coisa que pode ser um game changer ou seja, você começa a ter de novo possibilidade de lucrar em Bitcoin você compra, você empresta Bitcoin pra alguém pra receber mais Bitcoin ainda é uma coisa arriscada, mas é uma possibilidade é um investimento possível então, olha que coisa isso mostra o desespero do pessoal não é só isso não, tem esse cara aqui também o nome dele é Nouriel Rubini extremo crítico do Bitcoin, coisa e tal e que tá pedindo impeachment do Bukele por causa da adoção do Bitcoin não sei o que lá que nego fica com esse negócio que é um economista que previu porque ele não previu nada se tivesse previsto, estava rico que previu mesmo a crise de 2008 eu acredito que previu foi o Michael Burry porque ele ficou rico com isso esse cara aí, meu amigo pode ter falado abobrinha mas prever mesmo não previu porque não ficou rico com isso enfim então, no final das contas estão querendo o impeachment do cara e pode ter certeza que tem gente pressionando não tenha dúvida que tem muito país apavorado com essa história e que tá mesmo pressionando o pessoal lá ah, que perdeu 50% do país sei lá o que com o negócio com o investimento em Bitcoin mas ele tá comprando mais cara, o Bitcoin vai subir de novo eu tenho certeza disso estamos no inverno cripto estamos no inverno cripto é isso daí, vai demorar um tempo mas vai voltar ao valor original não tenha dúvida alguma eu fico até me perguntando até que ponto essa crise não tá sendo forçada por países justamente pra tentar ter uma desculpa pra convencer El Salvador a tirar o Bitcoin como moeda legal esse pessoal tá desesperado eles estão desesperados literalmente e lógico tá o cara do Bis também falando não, Kilo bancos centrais são as melhores fontes de confiança confia mesmo em Banco Central boa sorte pra você viu obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí Legenda Adriana Zanotto